Você jurou pra mim Passamos uma noite de amor Nossos corpos se envolvendo foi tão bom Você jurou demais e não me deu amor O homem que eu encontrei me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada, realizada E me tirou todas as dúvidas do amor O homem que eu encontrei me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada, realizada E me tirou todas as dúvidas do amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor Foi tão bom o amor Amigas do brega Pra se apaixonar mais uma vez E a paixão E a paixão E a paixão O homem que eu encontrei Me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Oh, 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 oh Me fez uma mulher realizada, realizada E me tirou todas as dúvidas do amor Oh, 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 oh O homem que eu encontrei me fez feliz Me fez feliz E me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Oh, 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 oh E me mostrou o prazer do amor, conquistou, foi tão bom o amor, conquistou, foi tão bom o amor. E me mostrou o prazer do amor.